Cosmos é um rênero de plantas anuais e perenes composto por cerca de 20 a 20 e 6 espécies, pertencente à família Asteraceae. É nativo do México, sul dos Estados Unidos da América, América Central e Norte da América do Sul até ao Paraguai. São plantas típicas de baldios e prados. Wikipedia É nativo do México.